Nós estamos no Jardim Presidente, um bairro que fica entre o Setor Novo Horizonte e Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia com a parecida de Goiânia. Mais uma vez, os bandidos agiram aqui. A gente vai chegar aqui na casa da Leonara, ela foi uma das últimas vítimas do bandido aqui. Ele entrou aqui e levou o que da sua casa? Ela levou os eletrônicos, né? TV, notebook, meu relógio. O prejuízo foi grande? Foi, foi sim, foi bastante. É, abriu o portão, entrou pra dentro, ficou cerca de um minuto e meio lá dentro, meu cachorro deve ter latido bastante, depois meu cachorro sai correndo aqui, chorando, né? Inclusive os vizinhos chegaram a escutar o cachorro latindo muito, ele agrediu o cachorro porque o cachorro sumiu. Isso, sumiu e tá até hoje, desaparecido. Então tem inclusive imagens do cachorrinho aqui da Leonara, né, que desapareceu aqui na região do Jardim Presidente. Ele também arrombou aqui a fechadura. Isso, arrombou aqui, abriu, conseguiu entrar e roubou os pertences, né? Uma TV de 42 polegadas que estava aqui, ele retirou. O que mais que ele pegou aqui na sua casa? Ele pegou um notebook com um notebook aqui do lado, né, que eu trabalhava, que eu trabalho com ele. Entrou no quarto do meu filho, pegou um umidificador, pegou uma motinha do meu filho. Até o brinquedo? Pegou, até o brinquedo. Inclusive na câmera de segurança dá pra gente ver o momento que ele sai, né, com essas coisas. Isso, dá, dá pra ver sim. E aqui na rua não faltam histórias. Aí eu tava saindo de ré ali, ó, e eu desci de moto, deixou a moto bem aqui debaixo dessa árvore, o cara me amordou no portão, nós acabamos saindo de ré. Aí me tomou o carro no portão, eu falei, pode levar o carro, ele falou, não, vou levar não, vou pôr o carro lá dentro e vou pegar umas coisinhas dentro dessa casa. Tocou o carro pra dentro, pegou o som, roupa do meu menino e levou o carro, o meu carro, com as coisinhas dentro e depois largou lá na Serra da Areia, no meio do mato, sem roda. Eu moro aqui na Anilo Peçanha, virando aqui a próxima casa, foi, já teve seis vizinhos nessa mesma rua, fora o restante, que a gente tem um grupo de moradores aqui no grupo de WhatsApp. E aí assim, a gente só vai, um conversando com o outro, vai vendo o que tá acontecendo, assim, constante, foi, nem uma semana foram dez. Ou seja, eles cortam o que, pra roubar o fio? Roubar o fio, pra tirar o cobre de dentro. Como é que é ser vítima dos bandidos 28 vezes? É terrível, eu tenho família, meu menino já presenciou isso, ele tem apenas 12 anos, e a gente fica muito, muito preocupado, pensa até em mudar o ramo de trabalho. Já pensou em fechar as portas por causa da violência? Já cheguei a fechar, eu fiquei três anos fora e depois voltei novamente. E a polícia? É muito, muito ladrão pra pouca polícia. Eles não conseguem fazer a segurança necessária, não. Entraram na minha casa, levaram quatro televisores, tudo smart, mais de 10 mil reais, uma tava na caixa. Eles arrombaram meu portão, arrombaram a minha porta e levaram tudo. E aqui tá difícil. Atrás das grades que você tá morando? Grade, eu fico presa. E os bandidos estão soltos. Então aqui no Jardim Presidente, vocês estão pedindo socorro mesmo? Socorro, socorro. Não tem outra solução. Aqui tá difícil. Eu tô pensando em mudar, mas mudar pra onde? Porque Goiânia e Goiás tá abandonado. Como é que vai fazer? Goiânia e Goiás tá abandonado. Goiânia e Goiás tá abandonado. Goiânia e Goiás tá abandonado.